Boa tarde Santa Cruz do Sul, é com imensa honra e orgulho que apresento a minha entidade, o grupo de tradições autóricas Guapos da Agronomia, Passo Fundo, sétima região tradicionalista, fundado no dia 3 de maio de 1997, tendo como primeiro patrão o senhor Raul Prates e o atual, o senhor Manuel Francisco Soares Neto. Apresentará as danças sorteadas, Shot Inglês, Cana Verde e A Vaneira Marcada. Como responsável técnico, Paulo Schervenski. Como tema de entrada e retirada, O Homem que Criava Gigantes. Coreografadas pelo nosso amigo, Clayton Briancini e grupo. Com vocês, o grupo de tradições autóricas Guapos da Agronomia. Dá pra mim? Quem serão esses homens? playing. Fotógrafos do seu caminhoential A luz hoje do movimento De suas luas e praza Será esta laça Herói, carinho da alegria Que corta as cores aundivas É sua bandeira O desclavador O peixeirinha O índio com o mar O de velho que se vá E se vê no grado De um corpo sem luxo Pois esse é o grado Feito de pata É perder sua conta Eu vou E cantar de brilho E cantar São monumentos Anjos de luz e ságuas Carvalhados E suas bolachas Sou o que Deus E as desmastigas Simples e belos E elegantes O horror em que piadas gigantes São poucos Levantem com o monte Amor! A bolachas que eu uso Oh, 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 oh Estou a ver o que eu voltei Ao que a verdade me acompanha No seu costume Eu já peço, estoura Esta é a minha vida Viva, viva, viva o meu sul Avante, meu rio Viva, viva, viva o meu sul Avante, meu rio Viva, viva o meu sul São movimentos Cantivos e ságuas Carvalhados E suas bolachas Sou o que Deus Venha desplasticar Simples e belos E elegantes O homem tem que ar Mais gigantes São palanchos E foco e empolgantes Opa! Uma Uma Abertura 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 Amém. 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 O que é o Jardim? Não se sabe o homem, galera. O que é o Jardim? Atenção, galera da verde. Amém. 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 Ai, ai, meu bem. Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Eu quisera ser um calvo no cabelo das meninas Ai, 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 meu bem Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Eu quisera ser um calvo no cabelo das meninas Eu, meu bem, ai, meu bem Isso vai ser legal Eu, meu bem Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas quem passa o fundo fez suas principais obras. Através de sucatas, criou as mais belas estátuas e monumentos da nossa cidade, que interesam nossas ruas e praças. A mão de trigo simboliza a economia e a luta deste povo aguerrido. O coronel penegrino, o coronel penegrino, patrono da terceira EGP, bom, instalada na entrada do pátio da Brigada Britana. O aviador da gare, representando os serroviares, que dentro do seu vagão viajam pelo mundo afora. E o mais famoso de todos, estátua do Teixeira, simbolizada aqui pelos nossos lançarinos, os nossos gigantes. Assim se despede o GTF Guapos da Granomia. E o homem que criava gigantes. E o mais famoso de todos, estátua do Teixeira, simbolizada aqui pelos nossos lançarinos, os nossos lançarinos, os nossos lançarinos, os nossos lançarinos. E o mais famoso de todos, estátua do Teixeira, simbolizada aqui pelos nossos lançarinos. E o mais famoso de todos, estátua do Teixeira, simbolizada aqui pelos nossos lançarinos. E o mais famoso de todos, estátua do Teixeira, simbolizada aqui pelos nossos lançarinos. Eu as gaúcho do fogo, a rindo da cultura Volta-nos pela arte que desenhou a nossa estrola Com uma paixão que o calor fundiu a luz Puro sentimento, expressão de um cada face Evolvido em nossas praças e cidades Ilustres, fragmentos, pesca história que renasceu A cada dia que mistura as tuas horas Vejo bem mais do que gigantes te levar Porque eu não entendo que o nosso vento do artista Esforçalva o seu tamanho real O tempo ainda me viu, mas eu não entendo Mas nunca sublime de talento e de amor Novando que, por vezes, nós jogamos fora Até as primas que misturam teu valor O tempo ainda dói na vida e entre nós Os salvares de qualquer um E o tempo mesmo agora Divino tom de verdade, amor do sempre As imagens mais lindas E o patrão é de um milhão A cada dia que mistura as tuas horas Vejo bem mais do que gigantes te levar Porque eu compreendo o talento do artista Esforçalva o seu tamanho real A cada dia que mistura as tuas horas Vejo bem mais do que gigantes te levar Porque eu compreendo o talento do artista Esforçalva o seu tamanho real A cada dia que mistura as tuas horas Vejo bem mais do que gigantes te levar Porque eu compreendo o talento do artista Esforçalva o seu tamanho real Eu compreendo o talento do artista Eu compreendo o talento do artista